Fala pessoal do YouTube, tudo beleza? Aqui é o professor Daniel Severino e essa é mais uma videoaula sobre AutoCAD 2015. Galera, essa é a terceira videoaula da série de coordenadas, hoje eu vou explicar coordenadas relativas. Bom, olha só, dessa vez eu transferi aqui para o PowerPoint para fazer uma simulação dinâmica com passo a passo e as coordenadas X e Y. Reparem que eu estou trabalhando com a relação de 00, porém, mesmo sendo nosso 00 de UCS ou o meu elemento ali de WCS, eu não vou utilizar a partir da primeira linha as coordenadas do eixo X do eixo Y, e sim a coordenada do último ponto. Então, uma diferença entre coordenada absoluta, que sempre vai estar respeitando e utilizando como base o eixo XYZ, como eu falei, WCS ou UCS, a relativa não. Você vai definir a cada linha, a cada dimensão, quem vai ser o seu 00. Por exemplo, nesse retângulo aqui que eu tenho na tela, ele tem a altura de 8 e a largura de 4. Eu vou começar a desenhar ele com a primeira linha subindo nessa minha estrutura. Vamos fazer a seguinte analogia. Eu estou no ponto 00, essa é a minha primeira referência. Eu vou subir para o eixo Y exatamente 8 unidades, só que no meu eixo X eu não vou mudar a posição. Então, agora nós vamos para um outro problema, que seria como representar uma coordenada relativa. Dentro do AutoCAD, toda vez que você precisa utilizar uma coordenada relativa, você vai ter que colocar o sinal de arroba. Independente da posição que você trabalhe, essa aqui é uma primícia para se trabalhar com relativa. Lembrando que se você não configurou o seu DIMP CODIS ou o seu DIMMODE, você pode trabalhar com a relativa, porém, vai dar um pouco de confusão. O que eu recomendo? Se você não configurou, volta na última videoaula, acompanha ali passo a passo a explicação desses dois itens de variáveis e aí sim você vai trabalhar sem problema nenhum. Próximo passo em relação à coordenada relativa seria a direção. Como eu vou tomar uma posição como 00, toda vez que eu precisar jogar o meu elemento para o eixo X positivo, que é para a direita, eu não preciso colocar o sinal. Agora, se eu quero levar ele para a esquerda no sentido negativo, eu preciso colocar o sinal de negativo. A mesma coisa acontece para o eixo Y, sendo que para cima ele é positivo e para baixo é negativo. E como que eu sei que eu tenho que subir ou descer, professor? Aí que vai entrar aquele exercício daquele retângulo 8 por 4. Reparem que eu estou utilizando 8 unidades para cima em relação ao eixo Y. O eixo Y subindo é positivo, sempre. Então, a coordenada desse retângulo seria arroba, ok, 0 em X, vírgula 8. Essa aqui é a coordenada exata desse ponto. A partir de agora, vai entrar a relação de 00 como último ponto. Vocês concordam que eu desenhei essa linha como último elemento? Então, se essa linha foi desenhada por último, esse ponto arroba 0,8 passa a ser o 00. Então, utilizando essa minha referência como 00, esse camarada aqui de 0,8, quanto que eu tenho que andar para eu poder chegar exatamente nesse ponto aqui da direita. No eixo X, eu andei 4 unidades. Mas, no eixo Y, eu não andei nenhuma unidade. Eu mantive a referência na minha linha 8. Então, daqui para cá, eu só mexi no eixo X. Então, ficaria arroba 4,0. Beleza? Essa é a coordenada relativa. Reparem que você não precisa se preocupar com as duas. Você só vai relacionar para onde você quer chegar. Nesse caso aqui, agora vai estar um pouquinho diferente. Se eu quero sair dessa posição de 4 unidades e descer, eu estou no sentido negativo do eixo Y. Sendo assim, eu não trabalho com o eixo X, porque ele se manteve na posição 4, porém, ele está a menos 8 no meu elemento Y. A coordenada exata seria arroba 0, menos 8. Essa é a relação que você trabalha com negativo e positivo. Desceu no Y? Negativo. Levou o X para a esquerda? Também é negativo. Para finalizar, esse último ponto aqui, 0,0, eu posso levar o mouse e clicar. Porém, a coordenada dele seria arroba menos 4, porque eu estou voltando aqui no X, 0. Ok? Com essa analogia, eu vou executar um exercício com vocês no AutoCAD. Bom, pessoal, eu tenho aqui esse exercício, eu chamo ele de escada. Ele tem 12 aqui de base, 12 de altura e cada degrau ele tem 4 unidades. Eu dividi ele por 3. Como que eu vou trabalhar com esse exercício? Eu vou relacionar um ponto qualquer como o 0,0 e a partir dele eu vou utilizar as coordenadas relativas. Ok? Bom, vamos lá. Eu vou habilitar o comando linha. O primeiro ponto, eu não posso trabalhar com coordenadas relativas. Ou você clica em algum ponto da tela, pode ser qualquer relação, ou você define uma coordenada para trabalhar com esse camarada. Eu vou definir o ponto 0,0 desse item como o item menos 6 no X e menos 4 no Y. Então, eu posso utilizar aqui o conceito do absoluto. Menos 6, menos 4. Confirmo com Enter. O meu ponto está exatamente ali onde eu necessito. Bom, eu vou fazer em etapas. A primeira linha que eu vou executar vai ser essa altura do primeiro degrau, 4 unidades. Vamos supor que o 0,0 agora seja exatamente aquela linha que eu cliquei aqui, no menos 6 e no menos 4. A partir daquele ponto agora eu vou colocar a coordenada relativa. Nesse caso, eu estou andando somente no eixo Y, 4 unidades para cima. Então, de regra, eu vou colocar arroba. Ele já entendeu que é uma coordenada relativa. Eu vou colocar 0 no eixo X, porque eu não estou andando nada no X, vírgula, ok? 4. Professor, mas você está no eixo ali dos negativos. Tem algum problema? Nenhum. Como eu falei, quem é o 0,0 é o seu último ponto. Beleza? Confirmo com Enter a coordenada 0,4 no relativo. Aperto Enter. Ele já subiu ali para o valor do eixo X. Próxima linha. Onde aquela linha encostou no eixo X é o valor 0,0 agora. Então, o item de relativa é sempre assim, o último ponto que eu estou utilizando, a referência de saída. Nesse caso, eu vou colocar arroba. Eu vou andar 4 no eixo X e eu não vou andar nenhum valor no meu eixo Y, devido à posição de referência. Confirmo com Enter. Bom, próxima coordenada. Eu vou subir 4 no eixo Y. Então, arroba, 0,4. Eu não tenho nada no X, então permaneço com 0. E dessa maneira eu vou executando os próximos degraus. Próximo ponto, então, arroba, eu vou andar 4 em X, 0, porque eu não vou andar nada em Y. Aperto Enter. E o último degrau, como eu vou subir no eixo Y, 4, eu vou digitar arroba, 0 em X, 0,4 para Y. Deixa eu afastar aqui um pouco o pan, para vocês conseguirem enxergar a peça por completo. Último item lá em cima, último patamar, eu só estou andando no X. Então, arroba, 4,0. Olha que interessante, em nenhum momento eu estou utilizando o WCS ou UCS. É o último ponto que eu sempre vou relacionar com o 0,0. Agora, mudou um pouco a situação. Eu estou jogando o meu mouse para baixo e eu estou trabalhando com o valor negativo de Y. Mas, se você preencher positivo, professor, ele vai encontrar lá embaixo? Não, ele vai subir. Primeira coisa, então, para a coordenada, arroba, ok? Primeira direção, nesse caso, X, tem alguma distância? Não, porque ele vai permanecer no mesmo alinhamento. Então, 0,0. Se eu vou trabalhar com o eixo Y negativo, eu já tenho que colocar o valor menos. E, na sequência, o valor da altura, que seria 12. Aperto Enter, ele fez uma linha descendo a coordenada 12. Bom, eu vou levar agora o meu elemento para a esquerda. Sendo assim, eu vou trabalhar com o eixo X negativo. Para coordenar as relativas, arroba, ok? Menos 12, eu estou levando para a esquerda. Como eu não vou andar nada no Y, 0. Confirmo com Enter. Ele fechou exatamente a posição desse meu degrau. Ok? Então, é uma maneira, talvez, mais prática de você trabalhar com coordenadas. E, dessa forma, você pode facilitar o seu dia a dia. Ok? Bom, pessoal, daqui para frente, para vocês pegarem o conceito de coordenadas relativas, é exercitando. Lembrando que X para a direita é positivo, X para a esquerda é negativo, Y para cima é positivo, Y para baixo é negativo. Tomando sempre como referência o último ponto desenhado. Você não trabalha mais com WCS e muito menos o UCS. Ok? Próxima videoaula, eu vou explicar o terceiro tipo de coordenada, que seria coordenadas polares, onde eu vou explicar do primeiro ao quarto quadrante e como que eu coloco um comprimento e um ângulo em um sistema cartesiano. Ok? O link para o próximo item está na descrição desse vídeo. Se você gostou, clica no gostei, curta e compartilhe. Divulguem esses vídeos para mais e mais pessoas, para que eu possa continuar postando vídeo diariamente aqui no YouTube. Galera, eu quero deixar o meu forte abraço, o meu muito obrigado e... Fui!